Olha, DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí Fortes expressões no rosto dela se destacam Tem as amigas mais lindas, portas grife da mais cara Onde passa para tudo chama atenção e arrasa Ela quer colar comigo, joia rara da quebrada Canto funk consciente, gosto de monta e praia Nós dois trancados no quarto, sua escorre pela cara E o som é neguindo cacheta, eu chamando ela de preta Nós dois se completa, ficção, amor e treta Olha a lua da luneta, me imagino, vai careta Nossos netos no quintal, pé de manga e laranjeira Olha a lua da luneta, me imagino, vai careta Nossos netos no quintal, pé de manga e laranjeira Fortes expressões no rosto dela se destacam Tem as amigas mais lindas, portas grife da mais cara Onde passa para tudo chama atenção e arrasa Ela quer colar comigo, joia rara da quebrada Canto funk consciente, gosto de monta e praia Nós dois trancados no quarto, sua escorre pela cara E o som é neguindo cacheta, eu chamando ela de preta Nós dois se completa, ficção, amor e treta Olha a lua da luneta, me imagino, vai careta Nossos netos no quintal, pé de manga e laranjeira Olha a lua da luneta, me imagino, vai careta Nossos netos no quintal, pé de manga e laranjeira DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas